Olha, a dona Laíde Rodrigues, 52 anos de idade, ela novamente retornou aqui na Delegacia de Polícia Civil para pedir providência aí da polícia. O motivo é que na última quarta-feira o filho dela, que é menor de idade, ele deu umas garrafadas em seu outro irmão. E aí esse rapaz, ele foi levado imediatamente até o Hospital Santo Antônio, mas aí ele não resistiu e veio a óbito ali na última sexta-feira em Alenqué. Dona Laíde, infelizmente o seu filho faleceu. Faleceu, faleceu e ele não está em casa e ele é muito agressivo, ele só quer saber de matar, 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 matar. Quer matar todo mundo? Todo mundo, assim que ele fala. Inclusive você? Principalmente eu, ele me ameaça e o outro irmão dele. Agora, antes de ele matar outro familiar seu, você veio aqui pedir providência para a polícia? Providência, a gente está no meio, essa coisa aqui. E o que eu quero, que pelo amor de Deus, que a população, a léquerência da autoridade, que me ajude com a internação dele. Eu quero o tratamento para o meu filho. Eu não quero jogar meu filho fora de mim. Eu não quero, ah, porque eu não quero meu filho, não. Eu amo meus filhos, todos eu amo, porque quem botou no mundo foi eu. O que eu quero é o tratamento dele. É isso que eu quero. Só isso? Só isso, mano. E outra coisa, mais nada. Eu só quero que me ajude, porque eu não aguento mais, sinceramente. Eu já não sei mais o que eu fazer. Agora, toda a sua família está em luto devido ao falecimento do seu filho. Como era o nome do seu filho? O que morreu? Isso. É de Milson. É de Milson. Quantos anos ele tinha? 32 anos. 32 anos. Lamentável, né? Isso. Os meus filhos vinham em casa, quando ele era mais menor, para me ajudar, para ajudar nós, os vizinhos, para botar ali no quarto dele lá, como o povo está lá, o quarto dele feito. Ele me jogava merda, ele me jogava mijo, ele me cuspia na minha cara. Aterrorizava na sua residência? Tudo isso ele fazia. Quem pegava já merda na cara e mijo e cuspe era eu. Era você. Isso. E os irmãos dele, a vez como... E cuspia na sua cara. E cuspia e costa. Jogava tudo que não presta. Merda, mijo, tudo. Rasgava a rede, rasgava colchão, que eu botava lá dentro. Tudo ele rasgava. E hoje? Está aí o vizinho de prova. Ele está onde? Não sei. Não sabe? Ele sumiu no mundo? Sumiu. Não apareceu mais? Ele está sumido, mas... Na hora dessa ele vai retornar. Isso. Possivelmente violento. Isso. Pronto já para lhe agredir ou até lhe matar. Já que ele não gosta de mim, que eu sou mãe, diz aí. Um filho que não ama a mãe, que a mãe faz tudo por ele e a mãe não presta. Tu acha que os outros vão suportar? Quanta vez eu não fui para frente da televisão. Toda agatanhada, rasgada, de porrada dele. Que ele destruindo todas as minhas coisas, quebrando. Terminei. Eu pagava, tirava um colchão lá no adivar, só os pedaços pagava. Agora, dona Laíte, como é que foi essa confusão aí entre esse seu filho menor com esse seu outro filho? De nada. De nada? De nada. Ele não estava nem em casa. Ele estava trabalhando. Ele chegou duas horas da tarde. Lá na sua casa? Lá em casa. Ele foi tomar um banho, trocou a roupa. Ele foi lá no seu genito comprar cigarro para ele fumar. Agora daí eu não vi. Foi só isso. Quando o outro já estava furado na costa. Do nada. Ele disse que levou a garrafada, o outro levou a facada. A facada. O problema dele... O que deu foi o menor? Isso. O problema dele era porque ele queria, queria o dinheiro do benefício dele que ele recebia. Começou comigo tudo isso por causa do maldito desse dinheiro. Tudo isso possivelmente para manter o vício que é droga? Eu acho que só podia ser. Porque para que ele quer dinheiro? Que lá em casa tem tudo para ele. Não tem agora porque ele não está, né? Ele não está lá em casa. Tem gente que tem coragem de dizer que eu maltratava esse menino. Porque era negativo. Olha, não moro perto de mim. Não moro junto comigo para saber da minha vida. Que eu sei, os vizinhos são testemunhas disso. Então essas pessoas que não querem me ajudar, então fique distante de mim. Não chegue perto de mim. Vai para bem longe. Deixe quem quer me ajudar. Agora você quer providência? Eu quero providência sim. Providência mais rápido impossível. Porque, mano, eu não durmo de... Eu vou dormir nas casas do vizinho. Mas é com medo. Com medo dele. Com medo de normalmente ele chegar lá e... Ele matar. Claro. Quem não tem medo de morrer, mano? Eu não sabia se isso ia acontecer. Olha o meu estado sem comer. Eu saio por aí, Jorge. Eu me tremo toda assim, mais de vida. Eu não dormi e não me alimentar direito. E tudo por causa dele, hein? Tudo por causa desse... Que não era para nós estar assim. Para nós estar tudo numa boa. Tudo numa boa. E agora eu estou desse jeito, por causa do menino daquele. Tu já pensaste? Não tem como, mano. Eu sou mãe, eu sei o que eu estou sofrendo também no meu coração. Aliás, sofri nas duas partes, né? Tanto do um como do outro. E não quer perder outro filho. Todos são filhos, todos são filhos. Por onde eu saio, todos saíram. Né? Tá certo. Portanto, a dona Laide Rodrigues, 52 anos de idade, ela novamente retornou aqui na delegacia de polícia civil para pedir providência mesmo aqui da polícia civil na cidade de Ximanga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí